Quando você se aproximou e me parou na rua Meu coração quase deu piripaque Eu viajei na maionese e eu parei na sua Quando me disse se a sua metade Será que foi de prará ou foi de brincadeira? Lênia na fogueira pra me incendiar Será que vai rolar? Será que foi zoeira? Tô nem aí, já tô na chuva, quero me molhar Ah, imaginando teu corpo colado no meu Ah, vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar se esse amor que está em mim Já disparou há mais de cem, estou a fim Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem, marcou pra vida inteira Caiu na sua veia, não dá pra escapar Você é tatuagem, marcou pra vida inteira Acelerou, 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 acelerou meu coração Tô louca pra te amar Ah, imaginando teu corpo colado no meu Ah, vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar se esse amor que está em mim Já disparou a mais de cem e estou afim Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem, marcou pra vida inteira Caiu na sua veia, não dá pra escapar Você é tatuagem, marcou pra vida inteira Bateu, pegou na veia, tô louca pra te amar Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar